Então quem mergulha no autoconhecimento uma hora ou outra se depara com essa história de reprogramação mental. Você que quer melhorar as suas atitudes, você que quer ser uma pessoa melhor, você que quer alcançar algum sonho ou alcançar uma versão melhor de si mesmo, você inevitavelmente vai ter que mudar. Você vai ter que construir novos hábitos, você vai ter que mudar a sua interpretação de mundo. Interpretação, interpretação tá certo, né? A sua percepção e como eu coloquei no post essa semana, até vou colocar aqui de novo, a gente tá sempre nesse ciclo, experiência, crença, percepção, comportamento. Então vamos lá, vamos começar do começo. Você foi concebido, está na barriga da sua mamis e aí você sente o que ela sente, né? Então ela já tá te ensinando ali pela experiência a sentir alegria, a sentir medo, a sentir raiva, a sentir solidão. Você já tá aprendendo pela experiência, então ali já começa uma crença na sua mente. A experiência vai pra crença. Lembra disso. Você, a primeira crença é, Ah, é possível então, né? Se a sua mãe tá sentindo medo. Ah, é possível sentir medo, o medo existe. Eu tô falando assim, hipoteticamente, tá? Ah, é possível sentir alegria, alegria existe. E aí você nasce. Você nasce com aquelas crenças, daquelas sensações. Então você já demonstra e percebe. Primeiro você percebe, né, o mundo de acordo com aquelas sensações. Você pode pegar um bebezinho, ele vai demonstrar alegria, ele vai demonstrar medo, ele vai demonstrar raiva, ele vai demonstrar a emoção que ele estiver sentindo, né? Ele vai se comportar de forma de mostrar a forma que ele tá percebendo o mundo. Então de repente ele acorda de madrugada, não tem ninguém no quarto dele, ele começa a se sentir solitário, ele começa a sentir medo, ele começa a chorar. A percepção, o modo do comportamento. Se ele não tivesse essa ideia de medo na mente, por exemplo, o que é raríssimo, né? Talvez impossível, não sei. Impossível não é, mas hoje em dia provavelmente é muito raro, assim. Ele não, ele acordaria no meio da madrugada e ele se sentiria seguro, ele não se sentiria inseguro. Aí você vem me dizer, ah, mas é natural do ser humano sentir insegurança. É porra nenhuma, não vem me falar isso. Mas sim, gente, aí você vai falar, ah, então você não sente insegurança, sinto insegurança pra uma porra. É óbvio que eu sinto. Todo mundo sente porque a gente foi ensinada a sentir. A experiência... Eu não sei porque eu tô apontando aqui, né? Se na verdade é uma imagem que tá na tela. A experiência, ela se tornou crença, que se tornou percepção, que se tornou comportamento. Se uma criança nasce numa sociedade perfeita, hipoteticamente, né? Talvez não, com certeza existem planetas onde a sociedade já evoluiu num tanto, onde um novo ser, ele já nasce sem saber o que é sentir emoções negativas. Assim, eu não tenho sombra de dúvida de que isso existe. E a Terra tá transitando pra esse lugar. Por isso que hoje nós estamos falando disso. Pra que a gente, eu e você, que nascemos e tivemos todas essas experiências de insegurança, de medo, de raiva, de culpa, blá, blá, blá... Pra que a gente consiga transmutar e purificar essas sensações ao máximo dentro de nós, pra que a gente possa ensinar as próximas gerações cada vez menos sobre esses sentimentos, ensinar no sentido de que eles existem, de que é possível, de que, sabe, existe um outro jeito de viver que não seja um jeito alegre, um jeito seguro, um jeito calmo, em paz, quieto, sossegado? E cada vez a gente vai ensinando isso menos, 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 até que a sociedade fica perfeita, gente. É isso que vai acontecer, você acreditando ou não, é a profecia. Ok. Mas, gente, é só observar os nossos antepassados. Por exemplo, os Neandertais, eles viviam com muito medo, muita insegurança, que hoje a gente já não sente aquele medo. Meu Deus, será que eu vou ter o que comer amanhã? Ninguém sente isso, porque a gente já aprendeu, ninguém não, né? Tem gente que eu sei que ainda sente. Mas a ideia é evoluir, evoluir enquanto humanidade, tá? Você vai ter que fazer a sua parte, curar as suas gerações ali pra frente, pra que a gente chegue nesse lugar maravilhoso, que vai ser o paraíso terrestre. Coisa linda! E por que eu falei de tudo isso? Pra falar de programação mental. Justamente, o objetivo é esse. O objetivo da reprogramação mental é falar Ah, eu penso de um jeito, porque eu aprendi, né? Então, eu penso de um jeito, as minhas crenças são essas. Essas crenças fazem com que eu veja o mundo de um jeito que não é como o mundo realmente é. Eu tô vendo... O meu radar, ele mostra o que eu acredito. Então, eu acredito, né? Eu penso de um jeito, tenho o meu sistema de crenças que me faz ver o mundo de um jeito, XYZ, que faz com que eu me comporte de um jeito XYZ e que faz com que eu experimente a vida, né? De um jeito XYZ. Aí, vamos supor assim, eu me sinto muito ameaçada. Ou eu me sinto insegura e eu tenho um namorado. Essa minha insegurança, que tá lá na minha crença, minha crença de Ah, eu não sou louco suficiente. Ah, eu preciso de um homem pra gostar de mim. Ah, sem um homem não sou nada. Isso já vem da nossa cultura, né? Até 1970, não sei, 1990, sei lá, o ano certo, uma mulher não podia abrir uma conta no banco sem um homem. Isso tá no nosso DNA, viada. Entende? Tá em você, não adianta. A maioria das mulheres sente isso. Então, você tá lá, cheia de uma carga de crenças que você nem sabe, porque tá no seu inconsciente, faz com que você... Eu estou nas crenças, né? Faz com que você perceba o mundo de um jeito XYZ, ou seja, o seu namorado. Ele combinou de sair com você 10 horas, 9h30, ele cancelou. Nossa, isso é o fim do mundo, puta que pariu, o que ele vai fazer, vai ver outra, não sei o que, não sei o que lá. Quando, na verdade, ele tá com caganeira, não quer te falar, e você, ao invés de arranjar o que fazer, fica se lamentando, porque você tem esse monte de crença na sua cabeça que, pra você, o seu jeito de perceber aquela cena, não tem outro jeito. Você só vai enxergar, meu, ele tá fazendo merda, e realmente ele tá, né? Literalmente. Tá fazendo lá a caganeira dele. Ai, meu Deus, que exemplo, bosta. Tá. Ele tá, só que você não tá vendo a verdade, né? Você não, você não pensou assim, ah, ele é livre pra fazer o que ele quiser. Esse seria o pensamento mais adequado, na minha opinião, né? Ou, sei lá, vocês podiam conversar, até ele se abrir e falar pra você isso. Mas, enfim, você, de acordo com as suas crenças, percebeu isso. e se sentiu muito ameaçado. Qual que é a sua reação, seu comportamento? Ou você vai chorar, ou você vai querer se vingar de uma coisa que nem tá acontecendo, percebe? Você vai sofrer por uma coisa que nem tá acontecendo. E a sua experiência vai ser aquela de dor, talvez, sei lá, você pode gritar com ele, você pode se vingar. Toda a sua experiência vai mudar. Você fala, ah, é, não vai vir, então eu vou pra balada. Foda-se. Não tem problema em ir pra balada, tá, gente? Mas, tipo, num sentido de vingança mesmo, de, nossa, eu vou pra cutucar. E aquilo vai gerar todo um conflito no seu relacionamento. Se é que dá pra chamar isso de relacionamento, não é mesmo? Então, você percebe que o jeito de pensar é a chave de tudo? Se é toda a sua experiência até hoje, toda a nossa experiência ancestral nos trouxe pra um lugar e a gente quer evoluir pra chegar numa sociedade melhor, se Deus quiser, ainda nessa encarnação vou ver essa sociedade, eu creio, tô trabalhando pra isso, a gente vai ter que reprogramar a nossa mente. Existem algumas crenças de base que são essas, ah, eu sou incompleto, eu sou inseguro, eu, eu, sei lá, vai dar merda, né? Que é uma sensação predominante aí na sociedade humana no caso, vai dar merda. A pessoa sai de casa, tranca a casa toda, liga, alarme, manda vigiar, contrata sistema de segurança porque tem aquela coisa que vai da merda. Isso tem que sair da nossa cabeça, entendeu? Mas tá, vamos de leve hoje. A gente vai mudar esse nosso sistema de crença pra que a gente possa perceber o mundo de outra forma, pra que a gente possa se comportar de outra forma, experimentar uma vida, gente, muito mais gostosa, muito melhor, entendeu? É pra isso que serve a reprogramação mental, é isso que ela é. Na próximo capítulo, na próximo capítulo, eu ia falar na próxima aula que eu tenho um quadro e um óculos. Eu sou uma teacher. Teacher? Não. É, não sei, no próximo episódio, isso, episódio. Na continuação da porra desse vídeo aqui, vai ter uma explicação de como funcionam as programações mentais e como alterá-las. Não perca, é na semana que vem, aqui, nesse canal, aqui, nesse IGTV e aqui, neste podcast, se eu tiver um podcast. gente, obrigada por estar aqui comigo, espero que vocês tenham entendido, tamo junto, também não sei de tudo, né, obviamente, olha a minha cara, quem sabe de tudo. tô aprendendo muito, né, graças a Deus, graças a vocês também que me trazem as dúvidas, né, sempre quando a gente tem algo pra ensinar ou pra passar pra frente, pra compartilhar, a gente acaba crescendo muito com isso, aprendendo muito com isso, então, nossa, eu agradeço demais, eu sinto muito que a gente tá crescendo junto, sabe, que a gente tá expandindo a nossa consciência junto, e é isso que é mais importante, é isso que é mais gostoso, então, gratidão, deixe seus comentários aqui embaixo, eu quero muito saber o que vocês estão pensando, curta, compartilhe, se inscreva, lananão, as coisas tudo, e é isso, até a próxima.